E aí galera, hoje eu tô fazendo a gameplay de um jogo diferente, como vocês puderam ver aí pelo fundo, é uma gameplay de Clash Royale, onde eu vou tá fazendo 100 gangues de globes versus... Isso mesmo, 100 gangues de globes, vamos ver se isso vai dar certo, e deixa eu só, antes disso, abrir esse baú grátis aqui, sei que não vai vir nada, mas abrir ele aqui, nem nada que eu uso, se tivesse me implementar uma gema, aí, vou chamar o cara aqui pra batalha, onde ela vai fazer, aí ele entrou, aí funciona assim, Cada um derruba a torre do outro, aí nós começamos a pôr os coletor, e aí depois que tiver muitos coletor, eu dou o sinal pra ele, e ele começa a botar o gigante, eu vou pôr nas gangues, e vamos ver quantos que dá pra poder fazer o exército Nossa, deu merda ali, tiramos muitas vezes da torre dele, não podia ter acontecido isso Mas ele conseguiu segurar Deixa eu levar a outra torre Ele já vai levar a minha Tocou um zap aí porque Me levar aí, vai Tocou o gigante pra levar a minha Levou a minha indicat, vou tacar uns goblins pra segurar esse gigante Tocou um zap aqui pra acabar com essa torre Já vou começar a pôr os coletor do lado de cá Rodar o deck Esse gigante é o suficiente pra levar a nossa torre Eu vou deixar um globe aqui Por causa dele Aí Tudo certo, agora Vamos começar a botar os coletor Já vai entrar em dobro de elixir Que é muito bom Que aí vai rodar o deck mais rápido Pra poder pôr os coletor Já vai entrar em dobro de elixir Já temos um tanto Ter mais ou menos de coletor aqui Vamos tentar colocar o máximo possível que nos dê conta Joga esses feitiços fora Mais coletor Já entrou nos últimos tempos que tem aqui Já tô com uma grande quantidade de coletor Ficar grande globe é até fácil Porque ela é muito barata Dá pra pôr muito de uma vez só Isso facilita muito Estamos com muitos coletores Eu acho que eu já vou dar o sinal Só vou esperar ele Ganhar um pouco mais Porque o deck dele é mais caro Pra pôr o gigante Pra conseguir segurar os globes Então enquanto isso Vamos pôr um pouco aqui É, já dá Dei o sinal Já vou começar a botar os globes Ele já gelou aqui Olha o tanto de globes Que já tem Nossa, é muito globe Tem muito mesmo Mas foi muito bom Porque deu muito globes Então galera Por hoje esse vai ser o vídeo Então se gostou Deixa o like Se inscreva E falou